É a tradição desfilando pelo circuito da Praça Tiradentes, pelo espaço trunito da Rafa do Secretário 2011, vem pra rua brincar de novo. E é bom demais poder sempre brincar com a chaleira. Só para a turma do mercado, só para a turma do mercado, só para a turma do mercado. Só para a turma do mercado, só para a turma do mercado. Seguindo o terceiro caminho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.